Ele dá língua, dá no grelinho, que seu paulista tá ligado Ele tava na minha cara e me bota com gente É a medusa, tá vida Diretamente é, restante, macho, machinho Ela gosta de bandido, ama um lance perigoso Se envolveu comigo porque eu sou bigode grossos Mandrake da favela, adora putaria Ela sobe o morro só pra dar shota pros cria Ela sobe o morro só pra dar shota pros cria Ele tá ligado Ai, 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 tá gostosinho, ai, tá gostosinho Eu vou sentar com a xereca na piroca do chefe Língua, dá no grelinho, dá o tapa na minha cara e me bota com gente Língua, dá no grelinho, dá no tapa na minha cara e me bota com gente Língua, dá no grelinho, me bota com gente Língua, dá no grelinho, 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 Ela sobe o morro só pra dar shota pros cria Ai tá gostosinho, ai tá gostosinho Eu vou sentar com a xereca na piroca do chefe Liga a língua da no grelin, língua da no grelin Dá o tapa na minha cara e me bota com gente Liga a língua da no grelin, língua da no grelin Dá o tapa na minha cara e me bota com gente Liga a língua da no grelin, língua da no grelin Liga a língua da no grelin, língua da no grelin Dá o tapa na minha cara e me bota com gente